Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço torta salgada quente. Essa torta é de atum, é maravilhosa, super leve, super prática de fazer. Então, bora lá para a receita. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o molho, tá? Então, para o molho eu vou usar uma cebola inteira picada. Vou colocar aqui no liquidificador. E também 4 tomates inteiros, olha. Picadinhos. Nós vamos bater tudo aqui no liquidificador. Agora a gente bate bem até triturar tudo, vamos lá. Olha só, pessoal, agora a gente vai colocar essa misturinha numa panela, já com um pouquinho de óleo ou azeite, tá? E dar uma cozinhadinha até ela engrossar. Agora eu vou colocar aqui a nossa misturinha. A gente vai deixar dar uma leve fervidinha de 5 a 10 minutos, tá? Até ela encorpar. E eu vou finalizar aqui temperando com uma pitadinha de sal. Pronto. Vou dar uma mexida. E agora é só deixar levantar a fervura. Agora aqui o meu molho já tá com um aspecto bem gostoso, olha só, gente, que delícia. Nada melhor do que um molhinho caseiro, né? E eu vou acrescentar uma latinha de milho. Eu vou acrescentar também uma latinha de atum desfiado. E por último eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, só pra dar aquela cremosidade extra, né? Se vocês não tiverem creme de leite, podem colocar também um potinho de requeijão cremoso. Fica muito gostoso também. Agora a gente mexe, olha, pra incorporar bem. Agora eu vou ligar aqui o fogo novamente, só pra dar mais uma rápida fervurinha. E já tá pronto o nosso recheio delicioso. Agora pra montar é bem fácil, eu já tenho uma forma untada, olha. Então a minha primeira camada vai ser de pão. Então eu vou cobrir bem aqui o fundo todo com pãozinho. Olha só. Ali onde não cabe um pão inteiro, a gente pega um, divide no meio e preenche, assim, olha. Agora eu vou colocar uma camada de molho aqui em cima. Eu vou vir aqui com uma concha mesmo, vou colocar e vou esparramar bem. Tá. Olha só, pessoal. O cheirinho tá maravilhoso, já dá vontade de comer logo. E o melhor de tudo dessa torta é que a gente não precisa deixar ela esfriar, né? A gente come ela quentinha mesmo. Agora a gente vai fazendo isso, olha, até repetir, até repetir, não, até acabar todos os ingredientes, né? A gente vai intercalando uma camada de pão, uma camada de molho. Pessoal, se vocês estão gostando da receita, já aproveitem e deixem o joinha. Se você é novo por aqui, já vai ali e se inscreve, não custa nada, né? Olha só. Fica delicioso. É uma receita muito boa pra quando a gente vai receber alguém e já quer deixar o prato quase pronto, né? A gente monta a torta, olha, e deixa ela na geladeira. Depois, quando a visita chega, é só botar no forno pra dar uma esquentadinha e tá pronto. Olha, não dá nenhum trabalho, muito fácil e o mais importante, é uma delícia. Agora a última camada aqui eu deixei com molho, tá? É bom a gente deixar sempre a última com molho e pra finalizar a gente vai colocar, ó, algumas fatias de queijo mussarela em cima. Que na hora que a gente for colocar no forno pra dar uma esquentadinha, esse queijinho vai derreter e vai ficar muito especial, muito saboroso. Se vocês quiserem, pode colocar queijo parmesão também, não tem problema. Vocês colocam o queijo que vocês mais gostam, que dá certo com todos. Olha só, gente. Não precisa economizar no queijo não, fica uma delícia, olha. Eu vou colocar ali no meio, onde ficou aberto, ó, onde ficou aparecendo. Pra ficar bem gostoso, bem bonito, bem saboroso. Agora, olha, como a gente já tá morrendo de fome aqui, eu vou colocar direto no forno pra esquentar e mostrar pra vocês como ele fica. Mas, como eu disse, vocês podem guardar na geladeira e esquentar somente quando a visita chegar. Olha só, eu acabei de tirar do forno, né, bem rapidinho, uns 10 minutinhos no máximo. Então, eu vou cortar agora pra mostrar pra vocês como fica essa maravilhosa torta. Gente, olha só. Olha que delícia. Hum! Lembra até uma lasanha, né? Acho que deu até água na boca aí de vocês. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda, que delícia. Eu caprichei no queijo, olha só. Gente, maravilhoso, mega rápido de fazer. Certeza que as visitas, a família, todo mundo vai adorar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de deixar o joinha. Comentem aqui embaixo de onde vocês falam, pra que eu possa mandar um abraço pra vocês no próximo vídeo. E se você não se inscreveu, já aproveita e se inscreve aqui também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.